Música Chegamos a um lugar muito bonito agora, uma espécie de cânion que se abre aqui na Serra de Itatiaia. Qual que é esse ponto aqui, Rafael? Então, Toledo, agora a gente começou a chegar mesmo próximo à cachoeira. A gente veio daquela nascente que a gente mostrou ali agora e esse é o córrego que vai formar a cachoeira. A gente pegou uma trilha, até agora tranquila, parece que ali na frente ela vai ficar mais íngreme. E eu fiquei assim, boquiaberto aqui com esse lugar, que parece um cânion pequenininho e que as pedras foram cortadas assim numa talhadeira. Bem interessante, elas são todas apontadas para uma direção só e de tempos em tempos a água mesmo vai fazendo esse trabalho de estar abrindo. Viajando por Minas a gente conhece tanta coisa diferente. Eu já vi muitas cachoeiras, muitos cânions, mas igual esse aqui eu nunca tinha visto. O Rafael falou, uma formação diferente, virada para um lado só, com uma água maravilhosa. Maravilhosa, essa água é cristalina, Toledo, essa pode até beber se quiser. Ela nasceu onde vocês viram, a nascente aqui perto, e vem descendo aqui e daqui a pouco uma cachoeira linda. Vamos tomar uma água viva? Vamos lá, Toledo. Você sabe que eu sempre levo em todas as minhas viagens água mineral viva, a mais leve, a melhor do Brasil. Excelente para o funcionamento do organismo, principalmente dos rins. Você pode tê-la também no galão de 20 litros. Saúde para toda a família. Agora vamos curtir mais um pouquinho desse quânion aqui e seguir viagem até a cachoeira que está aqui pertinho. Está pertinho. O acesso é um pouquinho mais complicado, mas vamos chegar lá. O lugar, gente, é realmente um monumento. Um monumento à tranquilidade, à paz de espírito e é um belíssimo visório. E uma das dicas de hospedagem da aviação se pode hoje é o Hotel Fazenda Igarapés. Há pouco mais de 40 quilômetros de Belo Horizonte, em menos de 30 minutos você chega aqui, nessa verdadeira fazenda pertinho da capital. Você aqui tem um contato direto com a natureza, as crianças têm muita diversão e os quartos são muito agradáveis. Todos rústicos que você se sente em uma própria fazenda. Então anote aí na sua agenda. A próxima viagem vem aqui para o Hotel Fazenda Igarapés. Pertinho de BH, pertinho de você. E como a gente havia prometido, chegamos aqui à cachoeira que nós estamos acompanhando desde a sua nascente, lá naquele poço lindo. Agora, Rafael, para vir aqui tem que ter disposição, porque a descida é pesada. E a trilha aqui já é um pouquinho mais puxada, né? Você viu ali atrás. Não dá para trazer criança, nem terceira idade. É só a gente que aguenta mesmo, né? E seria bom até quando você vier com uma corda, alguma coisa, para ajudar o pessoal a descer, né? A gente sempre traz uma cordinha para os clientes. Agora chegamos aqui, ela é maravilhosa. Valeu a pena, valeu o sacrifício. Quantos metros, mais ou menos? Ela tem 30 metros, estou vendo. De uma água puríssima. Contando, né? Que a gente está vendo só esse trecho aqui, sendo que ela tem um segmento ainda para baixo. É, ela continua com outras quedas, né? E a gente está aqui na principal. Tem um pocinho que dá para a pessoa nadar. Sim. Desce uma pedreira enorme dos dois lados. Parece que lá em cima tem umas pedras soltas. Né? É muito bonito. É um lugar agradável. E a gente vai ter que sair daqui correndo, porque está começando a chover. Nós estamos com equipamento, com tudo, para voltar naquele morro que vocês viram. Rafael, ponto de parada obrigatória nesse caminho. Sim. Aqui é a cachoeira de Itatiaia, né? Então aqui é um ponto que eu trago o pessoal para visitar a cachoeira. E a gente também tem a atividade do rapel aqui. A gente desce lá de cima, até dentro do poço. Você desce por ali? Bem da queda. Tudo muito preparado, com segurança, com grampo. Tudo bacana. Realmente um lugar bonito demais. Vale a pena conhecer. E vamos esperar a chuva passar, porque ainda tem mais coisa legal no programa de hoje. Né, Rafael? Isso aí. Isso aí. Onde quer que você vá, tenha certeza que vai chegar. Vou rodar com segurança, ter confiança no carro que vai te levar. Qualidade, tranquilidade, louca amigui, renta car. Qualidade, tranquilidade. Louca Amigui, renta car. Há mais de 30 anos, a sua locadora em Minas. 3349-8900. E a receita hoje vai ser com o Bolinha do Bartiquim, boteco tradicional aqui do bairro Santa Tereza, em Belo Horizonte. E com a Júlia, você tá boa? Sim. Que é filha dele, né? E sempre tá nos acompanhando aqui, vai enfeitar o nosso programa hoje. Bolinha, o que você preparou pra gente na receita? Nós vamos fazer um polpetone, recheado com tomate seco e queijo Minas. É um prato tipo italiano, só que eu dei uma minerada nele pra puxar bem pro Viação Cipó, porque aliás, esse prato chama Viação Cipó. Então eu recheiei com queijo Minas pra dar essa cara nossa de mineiro. Então essa mistura aí das culinárias vai dar certo? Ô, vai sim. E é já parte do cardápio do seu bar. É do cardápio do meu bar, tradicional do meu bar. Então, polpetone Viação Cipó. Isso aí. Só que eu quero saber o seguinte, Júlia, você conta os ingredientes pra gente? Claro. Tá na ponta da língua? Uhum. Então vamos falar, pessoal? Anote aí então, na voz da Júlia, os ingredientes de hoje da Viação Cipó. Um quilo e duzentos e cinquenta de carne moída. Cem gramas de creme de cebola. Duzentos gramas de queijo ralado. Duzentos gramas de tomate seco picado. Pimentão vermelho a gosto. Trinta gramas de manjericão desidratado. Sal a gosto. Manjericão para decorar. Cem ml de molho shoyu. Um litro de molho de tomate. Viação Cipó Cidadania. Oferecimento Recivil. Registrando o nosso futuro. A pergunta de hoje do Cipó Cidadania tem a ver com a internet. Vamos ver qual é. Estou sendo agredida na internet. Tem alguma coisa que o cartório possa fazer por mim? Hoje as pessoas estão escrevendo muita bobagem na internet. Às vezes agredindo as outras. Tem jeito dos cartórios ajudarem nisso? Tem sim. Existe um instrumento hoje que chama ato notarial. Esse instrumento é feito pelo tabelhão de notas. Ou seja, num cartório de tabelhonato de notas. Ou num cartório de registro civil com atribuição notarial. O que é isso? A pessoa que se sente ofendida. Que está tendo sua vida exposta nas redes sociais. Ela procura esses cartórios. Chegando lá. Ela informa para o oficial. Olha, está ocorrendo isso. Estão falando mal a meu respeito em uma determinada rede social. Ele permite que ela acesse a conta dela através de um computador do cartório. Na frente dele. Na frente dele. Ele, exatamente, feito isso, o oficial, quando acessada a conta, o oficial vai lá, reproduz tudo o que está no meio virtual, tudo o que está na internet, para os documentos do cartório, para o livro do cartório. De maneira fiel. Ele reproduz, inclusive, até os palavrões. Porque esse, muitas vezes... Tiver de português, palavrão, agressão, foi tudo. Igualzinho, exatamente, igualzinho. Feito isso, a pessoa entregue para a parte esse documento que chama ato notarial. Vale como prova mesmo, até no futuro processo. Exatamente. É o direito acompanhando a sociedade, né? E o mais legal é que a gente vê que o cartório também vai se adaptando e vai fazendo outros serviços, até ajudando na segurança. Demais, demais, exatamente. Porque eu acredito que a pessoa que, de repente, está ameaçando, a outra vai a um cartório, faz esse registro e fala com a outra e ela fala assim, eu vou dar uma parada. Porque aquilo ali já está documentado. Exatamente. É uma forma de inibir essa agressão também, né? E o interessante, a gente vai descobrindo a cada dia como os cartórios são importantes e atuam na vida das pessoas. Estão junto ali, né? Caminhando, evoluindo junto com a sociedade. Exatamente. Semana que vem você volta? Volto, volto sim. Tirando mais uma dúvida, esclarecendo assuntos polêmicos e interessantes da nossa vida.